Recordar é viver diretamente da Superção do Carnaval de São Paulo, o oferecimento Invasão Esportes. Estou aqui com o criador desse projeto maravilhoso da Comissão de Frente, Ricardo Negreiros. Ricardo, sempre um prazer falar com você. Me fala uma coisa, que projeto incrível. Dentro de todo esse processo que a gente faz de seis, oito meses, qual foi o ponto alto que você encontrou? Você falou, olha, eu acho que essa é a cereja do bolo, eu tenho que levar isso pra avenida. Ah, eu acho que de tudo que a gente trouxe, eu acho que a gente pesquisou um efeito, né? Que a ideia era fazer uma levitação, como se a tribo estivesse realmente sendo levada pro espaço. E foi bem complexo, foi difícil fazer. A Fê que tá aqui do lado me ajudou pra cacete. Ela me ajudou em todos os testes. Aí eu caí no teste, a solda quebrou. Mas no final das coisas deu tudo certo. Foi incrível, foi muito bom. Fê, fala pra mim. Dever cumprido. Depois de tanto tempo ensaiando e um projeto tão maravilhoso, como que foi trazer isso? E era você uma das meninas que tava limitando, não é isso? Não? Não, mas foi maravilhoso. Projeto incrível, dever super cumprido. E é isso. Deu tudo certo. Preparados pra voltar pro desfile das campeãs? Olha, eu espero que a gente volte, né? A gente trabalhou pra caçamba, no mínimo a gente tem que voltar. Recordar é viver diretamente no Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua.